Olá pessoal, seja bem-vindo então a mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje eu tô começando de uma forma diferente, direto aqui da tela e sem aparecer. Eu não sei se eu cheguei a comentar com vocês, mas eu tô com uma infecção nos olhos, uma inflamação, né? Aí, glândula lacrimal, os cílios que tá nascendo pra dentro da pálpebra, se incomodando, tem um monte de coisinha. Tô fazendo tratamento aí, mas hoje eu tô com os olhos muito inchados, então resolvi não aparecer, tá? Então, vamos ao que interessa, né? Que é esse vídeo. Hoje nós vamos falar de gráfico temporal e gráfico de renco, porque eu tenho recebido muitas perguntas, né? Onde se fala assim, ô Alberto, eu devo usar gráfico de renco, eu devo usar gráfico de minutos, qual gráfico é o melhor e tal? E aí a gente vai falar sobre detalhes nisso aqui, não antes, é claro, de rodar a nossa vinheta. Bom, então após a vinheta já estamos aqui. Se você já gostou desse assunto, eu peço a você que sapeca aí o dedaço no like e vamos aqui ao que interessa, né? Vocês podem ver que eu tô na tela aqui com o método megapontos. Eu vou até tirar aqui, ó, esses indicadores de tela pra facilitar um pouquinho. Mas por enquanto eu vou deixar isso aqui, só pra mostrar pra vocês algumas funções que são essenciais aqui com relação ao gráfico de minutos, né? E por que que em muitos momentos eu gosto mais dele. O gráfico de minutos, ele é muito, gente, mas muito mais técnico, né? E por conta de toda essa técnica, você consegue também medir e projetar alvos e stops de uma forma muito mais clara. Coisa que no renco não é assim, é menos técnico. Ele é um gráfico que é mais voltado pra setup, na minha opinião, tá? Eu não sei se outras pessoas têm outra opinião, mas é um gráfico que não tem tanta técnica assim. É uma coisa de você bater em cima de indicadores e tal. Alguns indicadores são realmente muito eficientes no renco, né? E aí nós vamos mostrar isso aqui, inclusive mostrar aqui como é que vai se comportar o método megapontos aqui, né? Beleza, então vamos citar aqui um momento, né? Que eu falo com você que é mais técnico, né? Eu sou um cara que à medida que vai rodando o nosso gráfico, eu vou marcando. Igual, por exemplo, a gente vinha aqui e chegou aqui, a gente pode marcar um aqui. A gente pode marcar um ponto aqui, que poderia ser forte, né? Eu vou marcando o meu gráfico à medida que vai andando, né? Então, se eu não conseguir vencer aqui, ó, igual esse candle. Eu tive um candle de força, ele chegou, achou uma máxima aqui, o próximo não venceu. Esse aqui, eu já pego ele e faço isso aqui, ó. Eu projeto um risco e ganho nele, né? Eu já ensinei vocês aí, tem vídeos que a gente fala muito do risco e ganho, né? Então, aqui, para ficar mais fácil, eu gosto de usar a ferramenta aqui, que é essa ferramenta aqui, ó, de magnético, né? Aí eu faço isso aqui, clico no risco e ganho, já ensinei vocês como é que eu configurei o risco e ganho aí. Tem vários vídeos onde a gente fala isso. E aí eu simplesmente pego, opa, não conseguiu, cara, não voltou lá, não rompeu a máxima de novo. Ele começa a ver que ele pode me dar sinais legais. Aí, eu aqui no caso do Metro Megapontos, eu ainda tenho as confirmações aqui, ó. Que eu tenho um cruzamento aqui embaixo desse meu indicador, né? Então, aqui, ó, nesse candle aqui, ó, existe o cruzamento. Então, cruzou e eu já não tinha conseguido chegar lá em cima, mesmo antes de pintar aqui esse topo que está se formando aqui, ó, eu já traço o risco e ganho. Por que eu traço o risco e ganho? Porque eu só vou dar realmente uma entrada de venda, nesse caso, se ele romper essa mínima do candle traçado. Então, eu deixo uma ordem setada aqui e aí ele pegou e veio daqui para cá, né? Já dando 268 pontos. Essa foi uma oportunidade no período da manhã. A gente poderia ter uma outra oportunidade aqui, mas aí já é mais baseado no Metro Megapontos, baseado nessa média. Então, aqui, como é uma coisa mais genérica, eu estou colocando aqui para vocês como que eu trabalho no gráfico de minutos, né? Aqui, por exemplo, a gente tem várias opções como essa. Igual essa, ó, fez um topo aqui, você vê que esse candle, apesar dele estar verde e azul, é um candle negativo. Isso aqui é um candle negativo, tá? Ó, de 200 pontos. E aí, mesma coisa, ele foi lá embaixo, voltou, deixou para vir, o próximo já vem abaixo. Esse candle aqui, eu traço. Nesse candle aqui, eu traço. Como é venda, de baixo para cima, né? E vocês veem que ele pega aqui a parcial. Normalmente, esse risco ganho, quando os candles são maiores, tem mais pontos, ele vai pegar a parcial. E essa parcial aqui já daria a meta que eu busco, que é uma meta de 500 pontos, ó. Então, você vê que aqui, já, daqui para cá, deixa eu ver um ponto ali, aqui é do verde, ó. Do verde para baixo, né? Então, a gente pega aqui do verdinho para baixo, ele já está dando aqui 425 pontos. Com mais aquele pouquinho ali, eu bateria a minha meta facilmente, né? Então, a gente fez essa entrada e está fazendo essa outra entrada aqui. E as duas deram bom. Então, por isso é que eu gosto do gráfico de minutos, porque ele é mais técnico, nos dá mais condições de fazer boas operações. Agora, quando a gente parte para o gráfico de Renko, vamos pegar aqui o mesmo dia, né? Que é o dia de hoje, e a gente parte para o gráfico de Renko. Aí, você vai perceber que tem muita oportunidade no gráfico de Renko. Ele é menos técnico, é por isso que muitos iniciantes gostam demais. Mas, um dia como hoje, por exemplo, que foi um dia muito lateral, um dia mais chatinho, né? Um dia que deixou muito pavio. Aí, eu gosto de ir para o Renko, né? Porque, um dia está com muito pavio e tal, eu vi e falo para o cara, galera, ó. Se você tem dúvidas, vai para o Renko. E aí, o Renko, você vai optar por operar indicador, né? Então, aqui, no caso do Metro Megapontas, como vocês estão vendo aqui, né? Tem um sinal vermelho, ele gera um topo, né? Aqui embaixo, dando condições, porque teve um cruzamento aqui embaixo. Então, vamos lá. Deixa eu pegar aqui o cruzamento. Está aqui, ó. Então, você pega aqui, ó. Você vê, ó. Teve aqui, rompimento da média e lá embaixo, um cruzamento. É mamão com açúcar, né? Mamão com açúcar, você entrou. E aqui, ele fez nada mais, nada menos do que 346 pontos. Mesma coisa aqui, ó. Há um cruzamento aqui, né? Do nosso... Estou pegando aqui embaixo, tá, galera? Pegando aqui embaixo, nesse nosso indicador do Metro Megapontas. Aqui, ó. Então, ó. Houve um cruzamento aqui na média. O preço passou para cima da média. Mais uma entrada aqui. Essa aqui, deu 4,69, né? Aqui, ó. De novo, outro cruzamentinho aqui. Esse aqui estava mais raso. O mercado estava sem volume. Mas aí, eu estou julgando aqui o indicador que eu coloquei ontem, né? Que é o GT Trade Signal. Que vai fazer parte do método Megapontas. Eu deixei aí no vídeo passado para vocês, 30 dias, para vocês testarem esse Trade Signal, tá? Então, ó. Mesma coisa, ó. Rompimento da média. E você vê, ó. Lá. Acompanha lá embaixo o Trade Signal. Enquanto ele estiver abaixo de zero, no caso do Renko, ele me dando condições, deu mais 675 pontos. Então, são as formas que você tem de operar, tá? As formas que você tem de operar são essas. Tem gente que vai achar mais fácil operar indicadores. Ah, eu não quero aprender técnica, eu não quero projetar nada, não quero projetar alvo, eu saio pelo indicador. Cara, vai pelo seu gosto, né? Vai pelo seu gosto. Tem muito especialista que fica bravo, né? De ver as pessoas ganhando dinheiro aqui operando o Renko e operando o indicador, né? E fala, setups não funcionam. Que isso? Funciona sim. Você, com um bom operacional, você consegue fazer aí bons setups. E a diferença do que está traçado aqui no método Megapontos, né? Com relação às projeções que ele faz de Fibo, é que ele busca, ele faz mais projeções do que uma para cima e uma para baixo, né? Igual no gráfico de minutos, ele faz ela mais complexa. Aqui, ele joga elas mais curtinhas e tal, elas não vão fazer tanto efeito essas projeções, tá bom? E aí, você pode optar em operar, por exemplo, só os indicadores aqui da base de fundo, né? Esses indicadores que estão projetados na tela. Então, você pega aqui, ó. E simplesmente, você deixa aqui sem aparecer, fica com a coloração e com esse aqui, que aí vai dar preferência de cada um também, né? Não vai ter a média, né? Não vai ter a média, mas tem gente que quer, cada um tem o seu gosto, né? Pode colocar um outro tipo de média aqui, sei lá, e operar com os outros indicadores com essa coloração. E aí, vai de cada um, né, galera? Então, por isso que eu estou mostrando isso aqui para vocês, para vocês terem uma base como que o operacional pode ser importante para você no seu dia a dia, né? Então, teve um operacional bacana, você pode ter essa leveza de procurar qual é o melhor. Agora, se você me perguntar, e na sua opinião, Alberto, qual é o melhor? Galera, não tem o melhor, tá? Não tem o melhor, como eu disse para vocês. Quem gosta de operar com mais técnica, porque cada candle fala, cada candle você tem, ele não é por período, ele é por um tempo, né? Porque aqui ele é baseado no que foi que aconteceu dentro de um período. O outro não, ele se fecha, ele se abre ali em zero e vai até 5 minutos, ou vai até 1 minuto, ou vai até 15 minutos. E aí, você tem mais informações dentro desse candle. Eu conheço pessoas, por exemplo, que gostam de operar no gráfico de 60 minutos, tá? O cara gosta de operar no gráfico de 60 minutos, é um cara que tem mais grana e tal, e aí o cara pega aqui, ele projeta um candle, dá um sinal para ele, igual, por exemplo, aqui, ó. O cara pegou aqui, ó, está fechando abaixo da média, deixa eu alongar aqui para vocês verem, né, ó. Aqui, ó, eu tenho a minha média do método mega pontos, o candle de número 1 foi esse aqui, o cara projeta um risco ganho em cima dele, certo? E ele fecha completamente aqui o nosso risco ganho, né? Só por ele estar embaixo da média e por você ter aqui embaixo, ó, te dando condições. Então, qual gráfica melhor, Beto? Cara, tem muitos gráficos, vai depender de você, vai depender do que você tem de grana, vai depender de como você gosta de operar. Isso aqui, para você ter ideia, foi nada mais, nada menos, ó, do que 1.195 pontos. E se você fizer isso aqui dia após dia, dá todo dia, dá todo dia, tá? Quer ver, ó, vou pegar aqui para vocês aqui, ó, no gráfico de 60 minutos, você pode pegar aqui, candle de número 1, ó, se ele é um candle positivo acima da média, a gente coloca ele de cima para baixo, né, projetado, ó, esse não pegou lá em cima, porque o dia não deu essa quantidade para ele, mas ele pegou daqui para cá, que é mais do que isso, 672 pontos em duas horas. E aí você pode operar desse jeito. Então, vai de cada um, vai da bagagem que cada um tem, vai da expertise que cada um tem, vai do dinheiro que você tem dentro da sua corretora, né? Vai em tudo. Uma outra coisa que eu queria falar com relação a falar de gráfico, a falar de período, a falar de quanto que a gente precisa para começar a galgar bons resultados, isso também, galera, eu percebo muita gente, ah, igual, por exemplo, eu fiz um vídeo aqui falando de 100 reais por dia. Aí a galera quer começar com mil reais. Moçada, mil reais, se você quiser 10, é 100 reais por dia, são 10% do seu capital a mais. É muito, é muito percentual, você não concorda? Então, tenha um pouco mais de cautela, né? Tenha um pouco mais de cautela. Se você está começando com capital baixo, se você fizer 30, 40 reais no dia, cara, se dê por satisfeito, é 4% em um dia. 40 reais é 4% em cima do seu capital, né? Então, isso de saber colocar metas, ter a noção do que é o mercado, também conta muito. É possível aquele cara que coloca mil reais fazer 100? É possível. É possível até você colocar 500 e fazer 100. Agora, vai depender se você já é um cara consistente ou não. Vai depender se você é um cara que sabe o que está fazendo ou não, tá? E todos esses detalhes, essas marcações que eu fiz para você. Ah, vem cá, faz uma marcação aqui em 60 minutos, igual aqui, ó. Fiz essa marcação aqui em 60 minutos. Depois da marcação feita, eu pego isso aqui e jogo para 5 minutos, né? Aí você vai ver, ah, eu gosto mais dessa tranquilidade dos 5 minutos e ele bateu do mesmo jeito, ó. Bateu do mesmo jeito que a gente tinha projetado. Ou seja, vale você estudar o que está acontecendo. Vale você saber que cada tipo de gráfico... Eu trabalho com duas telas. Uma tela, eu costumo colocar ela primeiro em 15 minutos até o gráfico chegar em 15 e depois eu passo para 60. E assim eu vou conseguindo observar boas oportunidades no mercado. Então, vai a dica, galera, né? Desculpa aí por não aparecer hoje. Se você gostou, sapeca o dedo no like, galera. Faz toda a diferença para mim. Para vocês não custa nada e para mim faz toda a diferença. Sapeca o dedo no like. Se possível, deixe aí uma mensagem para a gente aí de positivo e tal, para ajudar aqui no canal. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho